Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, nesse vídeo a gente vai ver como usar o nosso celular, o smartphone como webcam, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente aqui no nosso smartphone, a gente vai visitar então a loja do Google Play, vamos achar aqui o Google Play, está aqui, vamos clicar nele, na pesquisa, então você vai colocar esse programa, DroidCam, vai clicar nele, é o primeiro aqui ó, DroidCam, o Iris Webcam, vamos clicar nele, clicar em instalar, tá, aceitar os termos, ele começa a fazer o download então, para instalar no nosso smartphone, enquanto isso a gente vai abrir outra aba aqui, tá, e vamos digitar aqui na busca do Google, Droid, DroidCam, Então aparece aqui ó, o primeiro, está vendo, esse endereço aqui ó, dev47apps.com, a gente vai visitar esse endereço, tá, e a gente vai fazer download de uma das versões, né, do DroidCam para o Windows, ok, vamos clicar, fazer o download, eu já fiz, tá, por isso que eu não vou clicar, Depois você vai acessar lá, a pasta onde você fez o download, ele vem no formato zip, tá, basta você clicar e descompactar, ok, eu já descompactei o meu aqui, então está aqui ó, DroidCam, você vai clicar duas vezes para instalar, vai aceitar, clicar no botão neste, aceitar aqui a licença, e clicar em install. Vamos aguardar um pouquinho para ele acabar a instalação, agora basta clicar no botão find, então já está instalado, a gente vai lá na área de trabalho para ver, aqui está o programinha, tá, então a gente vai clicar, abrir aqui esse programa, tá, Bom, aqui ele tem dois campos, tá, que é para você inserir o device P e a porta que o device está usando, né, que o nosso celular está usando, então lá no celular de novo, tá, lá no celular de novo, vamos voltar aqui, Já instalou o programinha no celular, então está aqui ó, o nosso programinha, ó, DroidCam, vamos clicar para executar ele, Então aqui nessa, nessa página de apresentação, a gente vai clicar aí neste, depois Go It, pronto, aqui então a gente já está acessando então o programa, tá, então eu vou minimizar aqui essa janela, para a gente poder ver as duas janelas juntos, Então essa parte da esquerda é a parte que está no computador e essa parte da direita é a parte que está no celular, tá, então a parte que está no celular, ele mostra para a gente aqui o endereço de IP, Então é esse IP que você vai colocar aqui nesse campo, tá vendo, ó, 192, 1.68.0.12 e a porta é o que vem depois dos dois pontos, aqui tem, depois dos dois pontos a gente tem 4747, Então aqui está aqui ó, a porta, ó, 4747, você vai clicar em Start, ele já vai acessar então ó, o seu celular, como se fosse uma webcam, tá, deixa eu virar aqui o celular para ficar melhor, ok, Aqui a gente tem alguns botões, né, de zoom, para aumentar o zoom, diminuir o zoom, ok, e aqui a gente tem um botão que ele abre uma outra janela, onde você pode dimensionar, tá, Aqui a gente tem o controle ó, para dimensionar a janela da webcam, tá, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, dá um joinha no vídeo aí para ajudar o canal, E se possível se inscreva no canal e também compartilhe o vídeo aí para ajudar o canal a crescer, ok, obrigado, um abraço a todos.